Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado Morri e Agora, da médium Vera Lúcia Marinzec. Obrigada, dona Mariquinha, Deus lhe pague. Saíram duas mães com seus filhos de minha casa e meu marido sorriu dizendo Mariquinha, você sabe quantos agradecimentos já recebeu em sua vida? Não sei, não benzo crianças, por isso respondi. Uma amiga que estava em casa opinou. Se esses agradecimentos enchessem barriga, você estaria redonda de tão gorda. Gratidão fortalece a alma, respondi sorrindo. Já faz 40 anos que Mariquinha benze crianças de quebrantos, sushi e tantas outras coisas. Somente deixou de participar da assistência social da paróquia porque adoeceu. Ela ia todas as tardes fazer a sopa para ser distribuída aos pobres. E hoje ainda faz crochê para o bazar da igreja, disse meu esposo. O senhor tem orgulho dela, não é? Perguntou minha amiga. Tenho. Já sabia que Mariquinha benzia a garotada quando começamos a namorar. Quando a conheci, encantei-me com seus lindos olhos azuis. Agora entendo que não foi somente pela cor deles, mas sim pela bondade e meiguice que eles transmitem. Minha mulher é um anjo. Dona Mariquinha, que sorte a senhora tem. Tantos anos de casada e o marido ainda está apaixonado, expressou-se minha amiga. Como consegue fazer tantas coisas? Eu tenho tentado, expliquei. Fazer do melhor modo possível. É só repartirmos bem o nosso horário. Organizamos-nos para fazer tudo o que queremos. Minha avó me ensinou a benzer crianças e vou fazer até quando Deus quiser. Amiga foi embora e fiquei pensando na minha vida. Tive realmente de me organizar para dar conta de tudo o que tinha para fazer. Tive cinco filhos e mais dois adotivos, que já estavam casados e conosco morava uma neta, rebento de minha filha mais velha, que estava na sua segunda união. Essa neta era do seu primeiro casamento e era nossa alegria. Ultimamente eu não estava bem de saúde. Tomava muitos remédios e tinha dores pelo corpo. Lembrei-me de uma vizinha que tinha falecido havia três anos e que devia com certeza estar no céu, pois ela mesma se achava merecedora. Ela ia frequentemente à igreja e dizia ser muito religiosa. Essa senhora costumava me criticar. O que faz, Mariquinha, não é certo. Não se deve benzer crianças. As mães deveriam levá-las à igreja para o padre abençoá-las. Ou não foi à missa porque ficou tomando conta de Dona Adelaide. É pecado. Primeiro Deus e depois os outros. Ela me criticava tanto que encuquei e fui falar com o padre e dele escutei. Tudo isso, essas bênçãos não servem para nada. Se houver melhora, é porque iam melhorar mesmo. Bens e mentos são crendices, superções, nada valem. Chorei muito e foi meu marido que me consolou. Mariquinha, Jesus benzia as pessoas. Ele estendia as mãos sobre os enfermos e orava. O mestre Nazareno disse que todos poderiam fazer isso. Bastava crer e querer fazer o bem. O padre estudou muito e esqueceu das coisas simples. Não dê atenção a essa vizinha. Ela é orgulhosa como um pavão. Continue a fazer o bem. E continuei. As palmas no portão me fizeram parar de pensar. Outras crianças para benzer. Fui dormir no horário costumeiro e acordei num local diferente. Uma moça, enfermeira, toda sorridente aproximou-se de mim. Bom dia, dona Mariquinha. Quer um suquinho? Está deliciosa. Bom dia, respondi. Ela colocou uma bandeja na minha frente, ajudou a me acomodar e deu suco. A moça falava sem parar que o dia estava lindo, as flores perfumadas e etc. Depois de ter pela terceira vez indagado se necessitava de alguma coisa, ao que eu respondi que não queria mais nada. Ela se afastou. Fiquei sozinha pensando no que poderia ter acontecido. Um senhor com aparência de médico entrou no quarto e cumprimentou-me e indagou gentilmente. Você está precisando de alguma coisa, dona Mariquinha? O senhor é médico? Perguntei em vez de responder. Ele sorriu e afirmou com a cabeça. Estou estranho. Exclamei. Por que estou aqui? Fiquei doente de novo. Esse ano é a terceira vez que me internam. Que hospital é esse? Estou sendo bem atendida e até agora não tomei injeções. Tive alguma crise? E é melhor fazer uma pergunta de cada vez, respondeu ele rindo. A senhora está se recuperando e não necessita de injeções. Dona Mariquinha, o que a senhora acha que acontece com as pessoas que falecem? São julgadas por Deus? Respondi. Isso se dá em um lugar? Onde? Será que Deus está somente nesse local? Ou está em toda parte dentro de nós? Se ele está dentro de nós, em todos os lugares, não necessitamos ir para um lugar particular para sermos julgados. Julgar? Acredita mesmo que Deus premia ou castiga? O Pai Celeste é amor. E se por acaso existir esse julgamento, o que será dos julgados depois? Sofrimento sem piedade para os que agem erroneamente ou descanso para os bons? O médico saiu e fiquei pensando no que ele dissera. Por que ele me falara tudo aquilo? Pareceu-me ser uma pessoa séria, tinha um olhar vivo e inteligente. Realmente era incoerente achar que Deus estaria num local em que só os mortos o vissem. Esse julgamento também me pareceu improvável, como também o descanso eterno que deveria ser um chatice. O médico entrou no quarto novamente, chamei-o com um aceno de mão. Ele se aproximou e sentou-se numa cadeira ao meu lado. Artrite. Meus dedos das mãos estavam tortos e agora não estão mais. Não sinto falta de ar nem tonteira. Aqui é muito sossegado para o hospital comum. Estou num quarto sozinha, luxo que não poderia pagar. E o Senhor me disse umas coisas estranhas. Por isso eu lhe peço, diga-me a verdade. Em vez de falar, ele me olhou. Seu olhar era tranquilo e bondoso. Recordei-me. De madrugada acordei com muita falta de ar e dores. Meu esposo acendeu a luz, levantou minha cabeça e parei de respirar. A visão desapareceu e me vi no quarto do hospital. Aquele bondoso médico segurou minha mão. Pensei de novo e assustei-me com a visão. Vi meus familiares correndo, o médico conhecido dizer que morri. Depois o velório com muita gente, flores e o enterro. Vi-me novamente no quarto. Olhei para esse Senhor, apertei sua mão, fiquei triste e chorei baixinho. Tive medo. Por que teme? Perguntou ele. Morri, e agora? Continuará a fazer o bem aqui, na espiritualidade. Explicou que desencarnara, estava abrigada numa colônia e que a vida continuava. Conforme ele me esclarecia, meu medo foi passando. Recuperei-me logo e adaptei-me facilmente ao plano espiritual. Saí do hospital e fui recebida com alegria por companheiros numa linda casinha, onde passei a residir. Fui aprender a viver sem um envoltório físico. Em pouco tempo já estava apta a servir. Alegrei-me. Fui fazer a minha primeira tarefa. Ajudar numa enfermaria do hospital, os desencarnados ali abrigados, que ainda sentiam os reflexos do corpo físico. Admirada, ali encontrei, necessitando de auxílio, a vizinha que me criticava. Mariquinha! exclamou ela assustada. Você aqui, trabalhando? Tem condições de ajudar? Quando você morreu? Desencarnei há pouco tempo, respondi. E como estava bem, foi-me dada a oportunidade de servir. E você, por que está aqui? Mariquinha, tenho pensado muito em você. Vivemos lá na terra de modo diferente. Eu não perdi uma missa, orava, cultuava um Deus humano com atos externos e fáceis. Agora compreendo que Deus é um ser supremo e quer que o amemos, que oremos, mas que façamos o bem ao próximo. Ainda bem que você não me deu atenção e continuou fazendo o bem. Você, Mariquinha, amou muito mais a Deus do que eu. Desencarnei pensando que seria recebida no céu, julgada com pompa, e decepcionei-me muito. Para mim, bastava ser religiosa e orgulhei-me disso. Dei mais valor aos atos externos. Chorou muito e eu a consolei. Logo você estará bem, confie. Continuei fazendo o meu trabalho. No final, a orientadora me cumprimentou, motivando-me. Mariquinha, você será uma tarefeira excelente. Mas o que a preocupa? Contei-lhe do encontro com minha ex-vizinha e ela me explicou. Verá muitos casos aqui na espiritualidade assim, como o de sua ex-vizinha. Pessoas que praticam atos externos apenas para manter as aparências e julgam-se merecedoras de um céu de ociosidade. Não são errados os atos externos, desde que eles sejam realizados com sentimento. A oração nos liga a energias benéficas, mas são nossas boas ações que nos levam à fonte dessas energias. Você, Mariquinha, fez muito bem. Sabe quantos Deus lhe pague obrigados com sinceridade você recebeu no período em que esteve encarnada? A orientadora sorriu e depois de alguns segundos concluiu. Pois foram muitos. É fazendo o bem que nos preparamos para nos tornarmos bons. Muitas pessoas fazem o bem com algum objetivo. Mas, com o treino, passam a fazer porque querem, amam e fazem-no então espontaneamente. A gratidão que recebemos é uma bênção que recebemos. Aprender a amar, quem recebe gratidão ama. E esse possui um bem de incalculável valor. A voltar para nossa casinha, agora meu lar, fiquei pensando. Estava feliz encarnada. Mas a desencarnação para mim foi fácil e continuei feliz. Tive a certeza de que o bem que fiz aos outros, para mim o fiz. E os obrigados de Deus lhe pague, são tesouros que me acompanham. Pude ver meus familiares em visitas periódicas. Continuo a viver com problemas e alegrias. Sou sempre lembrada com carinho. Pois deixei aos meus entes queridos um bom exemplo de vida. E isso foi a melhor coisa que fiz a eles, que amo tanto. Depois de dois anos de tarefas diversas e estudos, fui trabalhar no Educandário, local onde são abrigados os desencarnados de tenra idade. Cuido com muito carinho das crianças, que sempre amei. Minha desencarnação foi prazerosa. Maria do Rosário Explicações do mentor espiritual da médium, Antônio Carlos Como seria bom se todos tivessem uma mudança de plano como essa nossa convidada. A morte não nos causaria mais medo. Que bom saber que existe desencarnação assim. É tão fácil ser merecedor dessa dádiva. É só fazer o bem, ser bom, amar de forma simples, verdadeira e sincera a nós mesmos e ao próximo. Mariquinha benzia crianças, usava fórmulas, repetia três vezes determinadas frases e orava. Semelhantes aos passos que os espíritas aplicam. Nesses atos, trocam-se fluídos negativos por outros positivos. Quando queremos fazer o bem, basta a vontade. Mas se não sabemos fazê-lo sem fórmulas, não tem por que não usá-las. Quando queremos fazer o bem, basta ter a vontade. Mas se ainda não sabemos fazê-lo sem fórmulas, não tem por que não usá-las. Um dito antigo. A caravana passa e os cães ladram. Mariquinha caminhou com a caravana. A vizinha que a criticava nos pareceu como o cão que latiu e não caminhou. Quem prestam muita atenção no que os outros fazem, normalmente não tem tempo para fazer algo útil nem caminhar. Também essa nossa convidada não parou para receber flores de elogios. Sejamos como os que caminham na caravana, não parando para nenhuma crítica. Esse é um pequeno trecho do livro psicografado Morri e Agora. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa dos livros e sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.